Olá seja muito bem-vindo neste vídeo nós vamos criar estilos de cota e um desenho auxiliar que vai nos auxiliar na configuração desse estilo de cota bom aqui em anotação ou mesmo aqui né nós temos o comando onde nós criamos estilos de cota né ele existe aqui também dentro de anotação nós temos aqui o comando que vai abrir a janela para gente pelo teclado letra d de dimensão então nós temos três estilos o ISO 25 standard que são os antigos de anotação que a gente vai utilizar pelo mesmo motivo da criação do estilo de texto né as cotas são objetos de anotação ou seja não eles não devem variar de acordo com a escala de impressão do desenho você diminui o desenho na escala ou aumenta a escala do desenho e as cotas devem permanecer sempre é do mesmo tamanho ok então para não usar o original nós vamos criar um novo que pode ter o seu nome por exemplo o nome da empresa né ele é do tipo anotação ou seja ele vai ter o símbolo de três pontas também continuar continue e aí a gente entra aqui na janela de configuração bom é antes de mostrar a configuração que a gente realiza aqui dentro né que a gente faz aqui dentro eu vou dar ok vou verificar aqui se é o estilo corrente e vou fechar e vamos criar um desenho aqui que vai nos auxiliar na configuração para você entender passo a passo o porquê da configuração porque que a gente está aumentando ou diminuindo um determinado valor e para você entender tudo direitinho então aqui é o nosso a nosso estilo de dimensão que está corrente da mesma forma que em home nós temos aqui em anotação é o seu estilo que deve estar corrente aqui e é ele que nós vamos testar bom eu vou criar aqui um retângulo nós temos a todas as camadas à nossa disposição então aqui eu vou criar aqui um retângulo que vai ter 500 por 500 e lembrando que você só conseguiu fazer esse retângulo de 500 por 500 sem digitar arroba porque o nosso dimmode está ligado aqui né e ele está aqui porque na lista nós marcamos lá no início do curso para ele estar aqui embaixo tá ok marcado aqui ele aparece aqui embaixo é um offset de 20 por exemplo para dentro ou para fora a vontade né é só um desenho auxiliar e aqui eu vou fazer na camada cotas eu vou fazer algumas cotas só que é importante que você antes de criar alguma cota você defina não só a camada não só o estilo o seu estilo opa aqui o seu estilo a camada cotas mas que você defina também a escala então este desenho eu quero imprimir na escala 1 para 100 então eu vou definir aqui a escala 1 para 100 tá certo e só assim que a gente cota né se você deixar na escala 1 para 1 você não está testando da maneira correta então vou fazer aqui o 20 vai ficar enorme é assim mesmo vou continuar é exatamente por isso que a gente tem que configurar e vou fazer o total também ou seja vai ficar tudo embolado porque está desconfigurado né mas a partir do momento que a gente configurar direitinho vai ficar vai funcionar então é entenderam porque tem que configurar né se eu quero cotar na escala 1 para 100 porque eu vou imprimir na escala 1 para 100 esse desenho tem que configurar olha como está ficando né então a gente vai configurar o que tamanho da seta se vai ser seta traço ou bolinha se vai o tamanho do texto esse texto que está saindo indo para cima e para o lado vamos configurar tudo isso dê enter e no próximo vídeo nós vamos configurar o seu estilo de cota até lá e aí e aí e aí Obrigado.